Olá, Nação Azulina, torcedores de outros clubes que nos assistem, teve uns probleminha aí com a live no início, mas agora tá tudo show de bola, já regulamos aqui os controles, os botões, enfim, tá tudo certo e nada errado, enfim, estamos aqui recebendo o Marlon Araújo pra debatermos um pouquinho sobre futebol, tanto de Alagoas como de outros estados também do Nordeste e principalmente também essa situação e o Marlon novamente e vamos, acho que ele volta, daqui a pouco ele volta e vamos também debater sobre a MP 984, acho que o Marlon deu um probleminha lá com ele de novo, mas vamos ver se a gente reinicia, ele tá voltando aí, tá voltando, tô vendo aqui o sinal dele, vamos voltar, enfim, vamos debater sobre tudo isso, rapaziada, deixa eu botar aqui, e aí, voltou aí, bom, Marlon, vou ler aquele texto, fazer aquela contextualização novamente pra galera, porque aquela lá eu deletei, né, porque tava meio complicado, mas essa aqui tá toda certinha essa live, então vou dar uma lida, sobre essa MP 984, que é justamente o direito de arena, né, essa medida provisória que o presidente da República lançou ontem, quinta-feira, então diz mais ou menos o seguinte, pra gente, a partir disso a gente debater aqui, o presidente Jair Bolsonaro editou nesta quinta-feira uma nova medida provisória, 984, que muda regras sobre direito de transmissão de eventos esportivos, além de flexibilizar contratos de jogadores de futebol com os clubes, a medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial, então essas medidas, né, são basicamente o seguinte, ó, é, vou até ler aqui, ó, ele tá dizendo o seguinte, sobre os direitos de transmissão, também chamado de direito de arena, a MP define que o clube mandante do jogo, passa a ter direito exclusivo de vender a exibição das imagens da partida para uma emissora de televisão ou outra plataforma de mídia, até então, a lei previa que os direitos pertenciam aos dois clubes envolvidos no espetáculo esportivo, aí o presidente fala o seguinte, abre aspas aqui pro presidente Jair Bolsonaro, ele diz, esse direito de arena é muito importante, porque há um conflito entre alguns clubes no tocante a isso, e esse conflito deixa de existir, é o mandante quem vai dizer qual TV vai transmitir aquele jogo, afirmou o presidente, e o texto da MP também prevê a distribuição de 5% da receita proveniente dos direitos de transmissão de forma igualitária entre todos os atletas envolvidos no espetáculo, e também, por último, fala que os contratos de trabalho dos jogadores anterior à SMP teria um mínimo de 90 dias de contrato, e agora ele diminui para 30 dias, então qualquer jogador pode assinar contrato com clubes até com 30 dias de vigência. Só que essa última aí, ele diz, essa nova regra do contrato vale até 31 de dezembro, depois de 31 de dezembro, volta a valer o contrato mínimo de 90 dias, falou o presidente. Então, Marlon, com todas essas informações aí, qual o seu, queria que você fizesse uma análise inicial sobre esse tema. Legal, boa noite, legal participar mais uma vez do canal CSA por bom. Vê só, essa questão da flexibilização do contrato profissional, acho que foi um estado de necessidade, devido à pandemia, ficou estabelecido que hoje a gente tem que retornar ao que preconiza a Lei Pelé, onde foi um avanço que o mínimo de contrato são três meses de contrato, então são 90 dias de contrato, e com essa MP faz-se o contrato por um mês. vale trazer para a nossa realidade. Quando o João cai, tem que classificar a semifinal e o Campeonato Alagoano. E aí, ela tem um contrato mínimo de 30 dias. Aí você acerta, acho que é uma medida nessa área, principalmente para os clubes. os clubes pequenos, eles não teriam como fazer um contrato de três meses para jogar dois jogos. Principalmente clubes como o CEL, como o CSE, como o próprio ASA, que não tem calendário. Tem esses dois jogos, e aí vai fechar as portas de escola no ano que vem. Então, é a primeira, acho que é um ponto acertado da MP, que já vinha sendo tramitada e tinha sido aprovada no Congresso. Projeto de lei na Câmara, estava seguindo para o Senado. E aí, volto para o outro critério, que é o direito de arena. No direito de arena, tem um assodamento fazer como foi feito, porque ninguém foi ouvido. E a gente tem uma ação muito grande. Vou fazer um exemplo aqui. Hoje, o direito de arena, antes da CMP, ele teria que ter o acordo dos dois times. Lembre-se, já na Série A, CSA e Palmeiras ninguém transmitiu. E outros jogos que o torcedor não tinha onde assistir, porque um era fechado com a Tuna e outro fechado com a Globo. Então, traz esse momento em que o torcedor não consegue assistir em local algum. E essa MP, ela acaba com isso. Porém, existe o direito líquido e certo, que já começa a colocar, que os contratos firmados até 2024, ela vai cobrar o direito dela da exclusividade dessa condição. A MP, e por isso ela está sendo apelidada de MP do Flamengo, porque ela veio na véspera do jogo do Flamengo, onde a Globo poderia transmitir, já que ela não tem que conferir, e aí ela poderia transmitir o Bangu e o Flamengo, porque o Bangu tinha contrato. E a MP disse que o clube mandante é quem decide. Então, ela não mordeu essa isca, ela pode não fazer. E aí eu trago essa reflexão. Como é muito recente, vamos lá, o Confiança na Série B. O Cruzeiro na Série B. Você, o clube, aconde ele dialogar com streams, com televisões, para que ele possa decidir onde o seu jogo vai ser transmitido. E aí é o jogo só do mandante. E quando ele for visitante, como é que fica? Então, essa questão, eu acho que enfraquece o poder de negociação dos clubes. Ela serve para o Flamengo, que está aí para fechar com a Amazon, com o Netflix, com essas potências de stream, para fechar o seu contato. Ela vai dar um tiro certeiro na Globo, no monopólio que a Globo tenta criar, mas a gente precisa entender que cresceu muito a arrecadação dos clubes com os recursos oriundos da televisão. Por quê? Porque se negociou 20 clubes. E quando se negocia 20 clubes, você traz essa fortaleza para o clube. Porque dificilmente você vai fazer com que o CSA, vamos trazer um exemplo do CSA. O CSA vai fazer um contrato para transmitir para o sócio-torcedor. Quanto ele vai ter que cobrar para esse sócio-torcedor para ele custear a transmissão, a qualidade da transmissão? E ele tem público para cobrar do sócio-torcedor? Então, eu acho que tem uma interrogação muito grande. Ela teve um tiro certeiro, acabou um monopólio. Se a Globo fechasse, o SBT fechasse, o clube mandante vai trazer essa negociação. Porém, eu não sei se vai aumentar a desigualdade, porque sempre foi assim, para Corinthians, para Flamengo, para Palmeiras. Você lembra que ano passado, esse ano iniciou o Flamengo. Todo mundo querendo marcar o diferencial da sua força, da sua torcida, do peso da sua audiência. E quando você... O Brasil estava caminhando, vai fazer uma premia língua, onde tem uma igualdade, uma igualdade nos recursos de televisão. Então, eu acho que pode ser um caminho para as ligas, pode ser também um diferencial de quem já é grande ficar maior e quem é pequeno fica ainda menor. O interesse fica menor. E ele ganha menos... Entendi. Porque ele já ganha o modelo... Então, é recente e traz essa relação. A outra coisa... Então, a principal... A injustiça dos atletas. O repasso do direito de arenas dos atletas, ela... Então, eu acho que... Só para completar, eu acho que... Assim, entendendo o seu raciocínio, você acha, por ser muito novo, porque, lógico, saiu ontem essa medida provisória, a gente só tem uma certeza aqui, nesse momento, que vai fortalecer os clubes grandes, os clubes que têm maior apelo, né? Digamos, Flamengo, os três de São Paulo, inclui o Vasco também, que é um time que tem um grande apelo, que tem grande torcida. Esses clubes, certamente, serão muito beneficiados porque irão vender, assim, produtos que são torcidas nacionais. Porque são torcidas nacionais. Flamengo, os três de São Paulo e mais o Vasco. E os demais é um incógnita, né? Pelo que você falou aí, acho que seria realmente assim... Não se sabe, mas está muito cedo ainda para entender o que realmente vai ser proveitoso. Eu incluiria o seguinte, para a gente aprofundar mais nisso, sobre os clubes de menor expressão, né? A nível nacional, tirando esses que eu falei, esses cinco aí, os outros clubes, eles vão ter maior facilidade aqueles clubes que têm maiores torcidas, são clubes de massa. De repente, o apelo vai ser... Lógico, não chega ao nível desses outros que eu falei, mas pode sim se sobressair. Hoje, atualmente, não pega esses clubes de menor expressão, não pega tanto dinheiro, tanto recurso, como esses outros aí que eu falei. Então, se sabe que já recebemos isso. O que não se sabe é quanto vai receber. Se vai diminuir isso, ou se vai aumentar essa diferença perante esses outros clubes, né? Só iremos saber daqui há quanto tempo. Por que, Marlon? Até porque... Vejam só, essa MP vale para os campeonatos e os clubes que não têm contrato em vigência, né? Por exemplo, ele está valendo para o Flamengo, no Campeonato Carioca, porque o Flamengo foi o único time que não assinou um contrato com a Globo de Transmissão desse ano, do Campeonato Carioca. Mas, se você for trazer isso para o Campeonato Brasileiro, acho que a grande maioria, 99% dos clubes, tirando acho que o Atlético Paranaense, que não fechou com a Globo até 2024. Todos os outros clubes estão fechados com a Globo até 2024. Inclusive, vejam só, clubes que não estão na elite nesse momento. O CSA fechou um contrato com a Globo no final de 2018. Lembra? Ele na Série B prestes a subir para a Série A e a Globo se firmou o contrato com vários clubes, inclusive com o CSA, até 2024. E, dependendo da divisão em que esse clube estiver, ele vai receber a cota de acordo com a divisão. Então, o CSA, no ano seguinte, foi para a Série A. Então, o CSA, em 2019, faturou só de direito de transmissão da Globo 46 milhões. Só de direitos de transmissão da Globo na Série A. na Série B. Ele caiu para a Série B. Então, o contrato que ele tem com a Globo até 2024 vai se adequar às normas de dinheiro dessa Série B. Então, acho que o Marrom tem um problema na conexão dele, infelizmente, mas era muito bom ouvir as opiniões dele. Enfim, mas está dando uma caída. Vamos ver se ele retorna novamente aqui. Então, são muitas informações, rapaziada. Muitas informações que, assim, como o próprio Marlon disse, vou até adicionar ele novamente aqui. Então, Marlon, você voltou, como é que você está? Está tranquilo aí o áudio? Fala para nós aí, por favor. Está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. Está tranquilo. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, estou te ouvindo bem. Então, o problema é, não é o problema, é a falta de informação, sobre o que é que vai ocasionar esse distanciamento ou encurtamento dos pequenos para os grandes em relação à receita, não é? Porque, vejamos, nós temos um modelo hoje que a gente compra o pacote e assiste todos os jogos. Você tem como assistir todos os jogos. Nesse modelo, você não vai poder acertar todos os jogos porque você vai ter que comprar todos com o que a Globo faz. ela faz um pacote e aí você tem os 38 jogos do seu time. Você assiste os 38 jogos. Esse ano, com essa questão da Turner, aí não deu para ser os 38 jogos. Vemos jogos que não deu para transmitir porque o direito de arena era diferente. Tinha que ter os dois na mesma detentora. Então, eu acho, por exemplo, por que estão apelidando MP Flamengo? porque agora o próximo jogo do Flamengo, ele pode, baseado nessa MP, ele pode transmitir na Flá TV, na Amazon, onde ele fechar. Porque não precisa ter o direito de arena do onço, pôr, do volta redonda que é fechado com a Globo. E aí a gente vai ver uma grande batalha jurídica, porque a Globo diz que isso não vale, que vai buscar a inconstitucionalidade disso. Já o Flamengo está amparado em uma medida provisória que dura 60 e pode ser prorrogada por mais 60. São 120 dias, no mínimo, dá para fazer o Carioca e ainda dá para brigar ainda na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai fazer uma insegurança jurídica. A gente está no meio de uma pandemia. Nem o CBF foi ouvido, nem os clubes foram ouvidos. Eu acho que esse assaldamento em fazer sem ouvir é que me causa espécie. Porque você tem a tramitação, esse projeto de lei vai para o Senado. Então, a pressa de fazer uma MP para que isso fizesse a vigência, só para mim só tinha uma emergência disso tudo, que era o contrato de três meses para um mês. Isso tinha que ser medida provisória, porque é para outra, para que os clubes pudessem contratar rapidamente para terminar os estaduais. O restante dava para discutir. Tem a nota da CBF aqui. A CBF, aspas, a CBF, a CBF não participou da elaboração da MP. Isso é uma nota que a CBF soltou, dizendo a CBF não participou da elaboração da MP. A entidade é simpática à ideia de mais poder de negociação aos clubes e às entidades do futebol, assim como a ampliação do acesso dos torcedores aos jogos. Agora, no Congresso Nacional, todos os envolvidos terão a chance de participar do debate e aperfeiçoar a proposta. A CBF, se ela falasse diferente disso aqui, seria uma surpresa, porque ela está próxima a ver, isso está bem fácil de acontecer, os clubes que criarem uma outra liga ou blocos de clubes para negociar com outras emissoras, por exemplo. Junta os clubes do Nordeste, enfim, aí negocia com a Record, aí pega mais três ou quatro clubes do Sul, Sudeste, enfim, negocia com a Band, enfim. E a CBF não é, sinceramente, foi muito política aqui, mas ela está realmente muito assim, não satisfeita com isso, apesar de ela dizer que é favorável, porque está prestes a acontecer a criação de outras ligas ou o outro clube dos 13, nos modos do clube dos 13 que já se acabou, mas isso é uma coisa bem, que pode se acontecer a qualquer momento, hein, Marlon? Eu acho que ela corre o risco de virar confederação brasileira da seleção brasileira. É, ela ficar para cuidar disso aí, né, porque, tudo bem, ela fala porque ela sabe que Flamengo, ela não vai de encontro, ela não quer ir de encontro às potências de futebol brasileiro. Ela vai tentar se articular para negociar com as empresas. A medida provisória veio justamente para quebrar esse monopólio Globo-CBF. Ela veio para isso, porém, eu vou te falar, fica muito, vamos lá, aí você transmite o jogo pela Record ou Bahia, fechou com Bahia, aí o Fortaleza fechou com a, com a, com a TV do Fortaleza, TV Leão. Então, você não, o torcedor, como falaram, acesso ao torcedor, talvez o torcedor vai ter muito mais dificuldade de acesso. Você vai ter acesso ao seu torcedor, o torcedor do Fortaleza, ele vai ter o jogo dele, mas quando o Fortaleza jogar fora, ele vai acessar por onde? Ele vai ter que ser sócio do time que o Fortaleza vai jogar para assistir. Eu acho que ela deixa um mundo vago que pode causar uma cidade que você vai ficar sem saber. logo que você tira as marras para negociar, os clubes adoram. O clube que é organizado, ele vai pegar isso aqui e vai fazer uma transmissão dentro da sua, da sua TV, que tem que ter uma qualidade, que a gente está vendo que a gente está apanhando da internet aqui, imagina isso na hora de um jogo, e você bota os patrocinadores dentro dessa live, dentro dessa transmissão. Então, isso, todo clube vai dizer assim, para olhar que todo presidente do clube, ele diz, opa, eu gostei. Agora, a competência para gerir isso, para transformar isso em receita, e sabendo que hoje, o torcedor diz assim, eu vou acompanhar, eu vou comprar um pacote, vou colocar o meu time no coração, vai gerar receita para ele, e eu vou acompanhar 38 jogos, passa chuva, passa sol. Do jeito que está, ele vai acompanhar a metade, os jogos do seu clube, como mandante, porque aí ele decide, vai ser na TV CSA, vai ser na TV CRB, mas e quando for fora? Isso é um ponto que eu não tinha ouvido falar ainda, você está levantando essa hipótese aí, que é muito pertinente, porque não é só com televisão que os clubes vão fechar. Agora, por outro lado, eu vi aqui, na nota que o presidente soltou aqui, ele diz, ele enfatiza TV, TV, e em outras mídias, enfim, então, seria contrato para várias mídias, porque hoje, por exemplo, hoje, por exemplo, o clube fecha contrato com a Globo, mas a Globo tem três formas de transmitir o jogo daquele clube, é na TV aberta, é na TV fechada, no Sport TV, e no Pay Per View, que é o Premier, então, exato, e no site, no GloboSport.com, então, a Globo oferece essas opções, de contrato com os clubes, às vezes, tem clube que fecha só com a TV aberta, e não fecha com a TV fechada, fecha com a Tânia, por exemplo, em TV fechada, e não fecha no Pay Per View, por exemplo, o Atlético Paranaense, ele não fechou no Pay Per View, ano passado, ele só fechou em TV aberta com a Globo, então, o Atlético Paranaense foi um dos clubes que mais arrecadou com jogos na TV aberta, porque a Globo pagava, eu fiz as contas, em torno de 800 a 900 mil reais para transmitir um jogo do clube em TV aberta, na média, com o dinheiro que foi distribuído, aí você faz as contas, dá isso, então, aí tem mais essa linha aí de transmissão, que é o streaming, que é pela internet, mas vai ter a opção do clube negociar com a TV, eu acho, inevitavelmente, os clubes, todos eles fecharão com alguma TV. Mas é, é essa a questão, as TVs vão permitir que ela transmita e ela tenha concorrência da internet? Se ela pode ter dentro da sua plataforma, porque a gente acabou de falar, a Globo tem a TV aberta, tem o PP View e tem o site, o stream dela, ela pode fazer em qualquer uma dessas plataformas. quando essas empresas fecham, ela quer exclusividade, difícil, a não ser que seja muito barato, para você ter, olha, você transmite na TV aberta para a Globo, você transmite na minha TV do meu clube, eu vou ter isso, é difícil, a gente sabe como é que funciona a exclusividade que é comprada no momento que você paga tão caro como é um direito de transmissão. Exatamente, só para complementar com você, isso, só para complementar, eu estava pensando nisso agora, quando você falou, veja só, a Globo fechou contratos com os clubes até 2024, beleza, para a transmissão do campeonato brasileiro, estipula-se um valor, para o ano que vem já tem aqueles valores, vão se ajeitando todo ano, se adequando todo ano, mas os contratos estão lá em vigor, só que, esse ano já receberam, inclusive. Exato, antecipadamente, só que a Globo fechou com 19 times, vai, do Brasileirão, só que, a partir de agora, do ano que vem, esses clubes não irão poder fechar com nenhuma, vender seus mandos de jogos, para nenhuma, porque já fechou, já está assinado, o que está assinado está valendo, entendeu? Agora, o Flamengo só está podendo fazer isso porque ele não tinha assinado no Campeonato Carioca. Então, isso vai valer, mas agora, só para os estaduais, porque no Brasileirão já está tudo sacramentado, já está tudo assinado. A gente está no Brasil, e no Brasil, com uma medida provisória dessa, não vai faltar clube que vai fazer uma petição baseada na MP, dizendo que, a partir dessa promulgação, o direito de arena não é mais dos dois, é do mandante. E aí, ganha o eliminar, vai transmitir, está feita a confusão. É essa, é essa mistura que eu espero para ver. Porque, é verdade, você transformou um modelo paralelo, aí, vamos lá, Flamengo, vamos ver agora, o Flamengo já disse que pode transmitir o próximo jogo, baseado na MP, é que ele é mudante na Flá TV, ou se ele fechar com a Amazon, já estrear com a Amazon, ou a Netflix, ou o Facebook. Então, essa questão, eu ainda acho que vai vir muita briga jurídica, porque envolve o político. Hoje o Brasil está tão polarizado que até o futebol, os caras transformam em briga política. Pois é. Daqui a pouco... Tem uma frase, tem uma frase que diz... Sério, eu entendo. Essa parte do direito... Tem uma frase... tem uma frase que diz assim, diz, ó, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você já ouviu essa frase? É. Pois é. O Flamengo, o Flamengo foi aonde? Veja só a ideia dos caras. Ele estava tretando com a Globo, certo? A Globo fez uma proposta para pegar os direitos dele do Flamengo no Campeonato Carioca, e não estava, a proposta não estava agradando o Flamengo, o Flamengo, velho, está ruim, isso aí tem, eu quero mais, quero mais, quero mais, não conseguiu. Ele, sarcasticamente, descobriu quem? Bolsonaro. Quem é o maior inimigo da Globo? Bolsonaro. Os caras... Larga, deixa a Globo falando sozinha aí, que eu vou me aliar ao seu inimigo, certo? Porque o seu inimigo é meu amigo. Então, foi lá o Bolsonaro com muita alegria, botou até um broche do Flamengo, foi lá e meteu a MP no peito da Globo, entendeu? Então, é aquela história, o inimigo do meu, o inimigo é meu amigo. Então, aí, algumas coisas acontecem. Eu acho que no futebol brasileiro, acho que em todas as situações do Brasil, na política, enfim, é todo interesse, bicho. Os caras estão buscando salvar os deles e não pensam numa coletividade, entendeu? E a outra coisa, você, esse aludamento em fazer sem ouvir, porque talvez ouvindo todos, CBF, que é a gestora maior, os clubes, poderiam chegar a um modelo, um formato, que os clubes iriam aderir já com, já com vistas a 2024, porque agora está, pode ou não pode? É agora ou é 2024? Então, para mim, é inadmissível você tomar uma decisão de uma medida provisória sem ouvir a principal, o principal órgão do país do futebol, que é a CBF. Depois, os clubes, eu ouvi um clube e baseado naquilo que esse clube, que está claro que para ele vai ser muito positivo, fazer. Então, eu acho que vai chegar, o momento da discussão no Senado e eu espero que isso possa ser corrigido. A outra coisa dessa MP é que ela praticamente aniquilou o sindicato dos atletas nesse questão do direito de arena, porque era arrecadado o direito de arena no sindicato e aí o sindicato repassava para os atletas. Aí vai ter gente que vai dizer, agora foi melhor, porque vai direto para o atleta, está lá na súmula, ele jogou, ele apareceu, ele vai receber direto, vai tirar o atravessador. só que é o sindicato dos atletas que defende os atletas. Então, tem essas questões que você precisa ver os dois lados da moeda. Você vai enfraquecer esse movimento do sindicato, o sindicato vai perder de arrecadar, ele vai fazer direto com o atleta, o atleta já vai ter, o clube com o atleta que participou do jogo vai receber, vai cortar. Aí eu não sei, sinceramente falando, eu não sei se é bom ou é ruim. O que eu ia dizer isso? Os atletas. Porque se eles discordam disso, ele tem que falar, tem que ter representatividade lá, tem Romário, tem outros que têm cadeira no Congresso Nacional para tentar defender o direito dos atletas. Então, eu acho que, para mim, volto a repetir, foi um movimento acho que caiu um pouquinho, mas voltou, Marlon, voltou, voltou, pode continuar. Você me ouve? Então, assim, deixa exposto essa interrogação. Eu confesso para você, desde que você me falou da live, eu sabia que você ia me perguntar sobre isso, tem uma interrogação muito grande. Eu sei que o objetivo principal foi esse que você acabou de frisar, foi acabar o monopólio da Globo, deixar que os clubes possam criar mecanismos de negociar. O problema é como isso, quem disciplina isso, quem fiscaliza isso. Porque pode acontecer, e é o que eu tenho, de um Flamengo ganhar tudo e confiança ganhar quase nada. Porque quando chega na hora de negociar, pesa. então, e aí você hoje tem um CRB ganhando igual, ou CSA, ou confiança, e de repente nessa negociação, se você não tiver o atrativo, você pode cair o que você já recebia e venha menos. Nunca tem interesse do jogo. Lembra como era no passado, caía Corinthians, caía Palmeiras, caía Botafogo? A TV aberta só passava o jogo do Corinthians, do Palmeiras e do Botafogo. Verdade. Ela só passava desses, então, esses clubes vai ter o seu quinhão legal, vai ter lá seus milhões. E o confiança? E o CRB? E o CSA? Se não estiver fazendo campanha de G4, perde o interesse. E quando você negocia como está sendo negociado hoje, você se planeja, porque você já sabe como faz. Então, para não alongar muito nisso, eu vou pagar para ver um pouquinho, mas a minha opinião, mesmo rápida, mesmo recente, é dessa minha preocupação de fortalecer, ainda mais quem já é forte, e diminuir, e aumentar a desigualdade do futebol das regiões. Nossa conclusão, enfim, é que chegamos aqui, é que quem mais se beneficia são os grandes clubes, que têm apelo, que têm torcidas nacionais, quem é um incógnito aí, se vão se beneficiar ou não com isso, se vai ficar melhor do que é, ou não, com relação aos clubes menores, de menor expressão, menor expressão. Agora, eu acho que, você concorda comigo? Quem é o mais prejudicado nisso tudo, sem dúvida nenhuma, é a TV Globo, a Rede Globo. Você concorda? Não, lógico, porque ela tem um contrato, né? Ela está tranquila, porque ela tem até 2024 um formato definido, inclusive o Palmeiras se rendeu, lembra que o Palmeiras no final, na metade do final, o Palmeiras se rendeu. Então, no campeonato brasileiro... E deve ter se arrependido, deve ter se arrependido, hein, Marlon? O Flamengo, o Flamengo tem contrato no brasileiro, só que o Flamengo viu a potência, viu o investimento, ele quer se tratar diferente. Imagine que ele está para fechar com o Amazon, ele tem a liberdade agora de dizer, olha, todos os meus jogos, na Amazon, você tem dúvida da quantidade de gente que vai assinar? Né? Inúmeros, né? Você, você, é, você, você trata, eu, para mim, acho que vai aumentar a desigualdade. Se não juntar o Nordeste todo para negociar, for negociar confiança, você está sozinho, o CRB sozinho, temo... Não vai, exatamente, tem que ser de bloco. Não vai, não vai. Exatamente, eu falei, eu falei hoje, antes de começar a live aqui, eu falei com o Luiz, do marketing do CSA, pedindo a opinião dele, né, para a gente botar aqui também, que é um cara do marketing do CSA, da Lube Digital, que chegou aí, lutando para arrebentar, e ele, ele falou para mim o seguinte, olha, lógico que a gente vai ter que analisar, esperar um momento aí, para ver os pormenores, para ver os detalhes dessa MP, enfim, estudar, porque isso foi feito, isso foi emitido ontem, mas assim, de cara, assim, quando você recebe uma notícia dessa, a gente já, se recebe com ânimo, né, as palavras dele, que, isso não afetaria tanto o CSA, por o CSA ter uma torcida muito engajada, uma torcida grande, de massa, um clube de massa como o CSA, mesmo aqui no Nordeste, ele falou que, que, palavras do Luiz, da Lube, responsável pelo marketing do CSA, que, a priori, recebe com satisfação, essa notícia, entendeu, então, está aí a posição do marketing do CSA, assim, lógico, que ele ressaltou, que vai estudar, vai, o jurídico do CSA, vai se aprofundar no assunto, mas, a priori, é, é animador, é, falar também sobre outros clubes, que, que foram favoráveis, o Bahia, Bahia se pronunciou, foi o primeiro a se pronunciar, o Marlon, acho que deu uma caidinha aí, mas ele, ele volta, ele volta, o Bahia foi o primeiro a se pronunciar, favorável, favorável a essa, essa ideia, Fortaleza também se pronunciou, favorável, inclusive, Fortaleza, já estava, já está, né, criando um, um aplicativo de stream, já pensando, já estava pensando, foi coincidência, mas o Fortaleza já está meio à frente disso aí, e o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, sempre bate de frente com a Globo, né, então, também se posicionou, é, outros clubes não se posicionaram, os clubes lá do, de São Paulo, por exemplo, mas assim, é, é, é aguardar para ver, enquanto o Marlon está chegando aí, está se conectando, já se conectou de novo aqui, eu vou ligar ele aqui, deixa eu ligar o Marlon, pronto, eu vou ler aqui, Marlon, Marlon, alguns comentários da rapaziada, enquanto, enquanto a gente muda o tema, certo? É, o futebol maroto, beleza, Adelmo, salve, salve para o futebol maroto, Erinaldo, Cristóvão, falar de futebol é sempre bom, principalmente do nosso azulão, boa noite Adelmo e Marlon, boa noite, o Emerson Cassiano, boa noite, para Adelmo e para o Marlon, boa noite, Yuri Tricolor, salve, torcedor do Fortaleza, salve para todos aí do Fortaleza, o Valdo Barreto, boa sorte para vocês aí, que um dia possa ter, é, é, menos um time competitivo, Marcos Ferro, salve, Flávio Pedro, assim, acho que isso que o Bolsonaro fez, vai contribuir com a falência do futebol, pois os clubes grandes, poderão negociar seus jogos, mas os medianos não tem público para negociar, aqui ó, Flávio Pedro está dizendo, o Emerson Cassiano, Adelmo, manda um grande abraço a todos, a todos que moram nos arredores do campo, do Central, conjunto Pouso da Graça, dois, Cambucia e Antaz, salve aí para todos aí do campo, campo do Central, é, Genival, na hora, está dizendo, Adelmo, está fazendo falta futebol, começa logo, pois é, Genival, todos nós estamos sentindo falta, Jackson Lima, boa noite Adelmo e Marlon, CSA, o mais querido de Alagoas, a galinhada tem que respeitar, José Erisson, Marlon, você é o melhor comentarista da década, aí o José Erisson mandando um, um salvo aí para você, Marlon. É, legal, obrigado. O Emerson Cassiano, uma pergunta para vocês dois, é o seguinte, quando vai começar as obras do novo CT do CSA, aí a gente vai falar mais para frente isso aí, a Câmara dos Vereadores aprovou o novo projeto, sim ou não, isso aí eu vou falar mais para frente, da live, é, Marcos Certo, acho que só lasca os pequenos, é, Flávio, é, o Flamengo está cuspindo no prato que comeu, a Globo sustentou o clube e agora ele se acha a última bolacha do pacote, Bruno Lima, esse governo em todos os aspectos vem criando projetos e leis que sempre favorecem os maiores, sejam clubes empresários ricos e etc, quero ver, apontar uma coisa que foi feita pensando nos menores, falou o Bruno Lima aqui, em detrimento do projeto, foi finalizado e assinado logo após a reunião do presidente do Flamengo com o Bolsonaro, logo não houve diálogo entre os clubes em geral, só reforça a ideia de favorecimento, o que mais aqui, TV Esporte Alagoano, um abraço Marlon Araújo, boa discussão, aqui ó, TV Esporte Alagoano, é o Alberto, não é isso? Alberto Lima, salve aí Alberto, tamo junto, Lourdes, Lourdes, Bom Fim, onde entra política acaba tudo, Luiz Eduardo, Azulão, acho que futebol não tem nada a ver com política, bom, esses foram alguns comentários, Marlon, você tá me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? Acho que Marlon não tá me ouvindo, tá me ouvindo Marlon? Acho que não tá ouvindo, né? Você me ouve? Marlon, você me ouve? Acho que não, ele não tá ouvindo, ele não tá ouvindo, ó, você não tá ouvindo? Vou dar um sinal aqui, pra ver se ele entende, ele foi, rapaziada, então a partir de agora vamos falar do CSA, falar de futebol do Nordeste, estamos tendo uns probleminhas aqui, com a transmissão lá do Marlon, mas vamos seguindo, rapaziada, vamos seguindo até ele voltar, ele volta, e a gente vai pegar as opiniões dele também, certo? Só pra adiantar pra vocês aqui, o CSA testou seus jogadores e funcionários hoje, durante o dia, né, a segunda testagem dos funcionários e jogadores do CSA, o Marlon tá voltando aí, vamos ver se volta firme aí, dessa vez, deixa eu clicar nele aqui, então o CSA testou, rapaziada, todos os funcionários hoje, lembrando que aquele, só pra lembrar, aquele primeiro teste da semana passada, deu 10 pessoas, né, entre atletas e funcionários, estavam, deram positivo os testes, a Marlon voltou aqui, deixa eu ver se ele vai me ouvir, tá me ouvindo agora, deixa eu ver, não vai, o Marlon não tá indo, cara, agora deixa eu ver se vai, deixa eu ver se vai agora, vamos ver, é, acho que não tá, tá ruim demais a conexão, infelizmente, né, uma live bem esperada, mas tá dando problemas, problemas técnicos aí, que a gente não tá conseguindo, enfim, é, o CSA testou, né, falando aqui todos os jogadores, funcionários hoje, o resultado sai, em 24 horas, mas eu acho que o CSA só vai publicar isso, na segunda-feira mesmo, o resultado desses testes, e, por falar nisso, rapaziada, na segunda-feira, dia, segunda-feira, segunda-feira é 22, exatamente, ó, presta atenção nisso, segunda-feira, dia 22, o governador vai, é, lançar o novo decreto, certo, esse decreto que ele fez, último, foi até, vai até dia 22, e tudo indica, tudo indica, assim, acho que, segundo algumas informações extra-oficiais, é bom dizer isso, tudo indica, deixa eu ver se o Marlon agora chegou aqui, e aí, Marlon, tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Acho que... Tô ouvindo, só não tô me vendo. Tá ouvindo? Ah, não tá me vendo? Mas vamos lá, o pessoal tá te ouvindo aqui, o pessoal tá te vendo e te ouvindo, Mas aqui o pessoal tá te vendo e te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, o pessoal também aqui. Agora eu tô te escutando, eu tô... Eu tô... Eu tô escutando você cortando demais, cara, não tem... Tá cortando, né, mano? É, mas tá... Acho que... Tá complicado, hein? Então, só pra continuar pra vocês aqui, esse decreto de segunda-feira que o governador vai, vai emitir... Ele vai, assim, são informações, não é oficial nem nada, tá, rapaziada? Mas foi só algum... Alguma fonte que falou, né, que tem alguma informação aí mais ou menos checada que ele vai liberar os treinamentos a partir dessa próxima semana. Os treinamentos dos clubes, né? Dos clubes aqui, principalmente esses aqui de Alagoas, CSA e CRB. Porque são clubes que têm disponibilidade, já testaram, o CSA testou pela segunda vez hoje, então, servir pra esse texto também, né, essa semana aí. Enfim, e tudo indica que na próxima semana os clubes já aqui de Maceió já comecem a treinar. Deixa eu ver o Marlon novamente. É, tá ruim, Marlon, a conexão, né, cara? Infelizmente, não dá pra conectar. Infelizmente, tá dando esse problema aí. Mas, como eu ia dizendo, então, os treinos voltam, voltam essa semana que vem, tudo indica, rapaziada. Eu tinha muita pergunta aqui pra fazer pro Marlon a partir de agora que era exatamente com relação ao CSA. Nós iríamos aqui destrinchar o CSA, elenco, é, sabe, todas as situações possíveis, falar sobre o Eduardo Batista. Marlon conhece muito o trabalho do Eduardo. Ele chegou em outra, em outra conexão aqui. E agora, Marlon, você consegue me ouvir? Confiei, tô ouvindo bem agora. Agora tá ouvindo bem? Bom, nós já entramos aqui no assunto CSA. E olha só, o que eu vinha falando é o seguinte, você já testou, né, todos os jogadores hoje pela segunda vez, hoje na sexta-feira. E tudo indica, Marlon, segundo algumas informações aí, é que esse novo decreto do governador, a partir de segunda, já libere os treinos, na próxima semana, é o que se fala em off, logicamente, extra-oficial. O que você acha disso? O que você tem a falar sobre isso? Eu acho que treinamento tem que liberar. Eu acho que os clubes fizeram a sua parte. Testaram, CSA retestou, diagnosticou os positivos, isolou, mesmo os assintomáticos estão sob o cuidado. Eu acho que o futebol, seguindo o protocolo de testagem e todo o protocolo de sanitização dos ambientes, desinfecção dos ambientes, o futebol, o seu treinamento é um dos locais mais seguros para acontecer. Eu acho que já deve, sim, fazer isso. Porque a gente não tem esse anúncio de que os supermercados que estão funcionando tem essa testagem, tem todo esse protocolo dos funcionários, retestagem, enfim, eu acho que o futebol para treinamento eu não vejo nenhum problema. Acho até que a gente já está atrás, você vê o Cruzeiro que é um adversário direto do CRB já está treinando há um tempo. A Copa do Nordeste está prestes a anunciar a sede única e aí pode ser um atalho para a CSA e CRB se, porque tem a informação de que o governo deve prolongar o isolamento até o início de julho e se a Copa do Nordeste não for atingir e foi anunciado e que o clube vai para uma sede, treina 15 dias e já joga, mesmo se a SAA atendam apenas um jogo e não tem mais aspiração de classificação, serve de atalho para trabalhar, para treinar coletivamente. Então, eu tenho esse receio de, vamos lá, será que o governador vai tratar o futebol diferente dos demais? Essa pressão que todo mundo está fazendo para a volta das atividades econômicas? Então, vamos aguardar. Eu entendo que o que o CSA e o CRB fizeram condiciona dar segurança para que as autoridades de saúde façam o retorno do treinamento para o primeiro momento e depois sim possa conversar sobre a marcação dos jogos do Campeonato Alagoano. Mas, vamos aguardar. Eu entendo que já tem clima, já tem segurança para que os treinamentos possam acontecer. Concordo, concordo com você. Vamos falar assim agora mais detalhadamente sobre o CSA porque pouco se falou nessa pandemia sobre, esquecemos o assunto futebol mesmo, bola rolando, enfim, a bola que rolou, no caso, nesse início de ano para o CSA. E eu queria muito aproveitar a sua participação aqui para destrinchar isso aí que você sabe mais do que ninguém sobre técnica, sobre tática, enfim, vamos explorar esse assunto. bom, o CSA pegando aqui só para relembrar, né? O CSA jogou 13 partidas esse ano, Marlon. Foram uma pela Copa do Brasil, sete pela Copa do Nordeste, cinco pelo Alagoano. Foram quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. O CSA foi eliminado na Copa do Nordeste na primeira fase, já está eliminado, né? É terceiro no Alagoano e eliminado na Copa do Brasil também na primeira fase. O que você, assim, qual o fator principal que você, analisando, você percebeu que foi o ponto-chave que fez o CSA ter esse desempenho, esse mau desempenho no início desse ano? Primeiro, uma série de erros. primeiro, de que você subredimensionou o elenco, né? Era pulo de dez, o oba-oba criado de uma seleção antes dela jogar. Segundo, da escolha da comissão técnica de um treinador jovem que desconhecia o futebol de Alagoas. E no período de janeiro, dezembro e janeiro, você treinar boa parte do período um expediente com Alagoas bombando de lopana, de canoa, de deixar o atleta como foi deixado, o lastro físico do CSA foi ridículo. o jogador se arrastava tanto que ele iniciou com o modelo e teve que jogar contra o Jaciobá com três volantes. Você, pasme, você com o CSA, com o oba-oba criado de uma seleção, enfrentou o Jaciobá, ganhou no último minuto com três volantes, com o modelo com três volantes, para marcar, para dar consistência, porque o time se arrastava em campo. O Eduardo chegou, o Eduardo tem na sua formação a preparação física, foi o preparador físico do seu pai, dos times que o seu pai treinou e rapidamente ele diagnosticou que quando teve uma parada do carnaval que intensificou os treinamentos, parece que trouxe uma mini pré-temporada e o CSA voltou a produzir fisicamente, já dava para visualizar esse lastro. Então, falou-se muito, contratou os jogadores e antes de jogar parecia que você ganhava as partidas sem jogar e futebol não é assim. Ninguém desaprende a jogar. Agora, o planejamento inicial foi, mas foi muito, muito aquém. Tanto é que foi pífia culminando com a... Porque o Rafael não é de demitir treinador. Rafael Tenor não é de demitir treinador. O histórico dele é de permanência, de sequência de trabalho. Ele visualizou o quanto pouco o CSA jogava. Com todo o respeito, já se obava, mas eu vi um menino Luciano atropelar, fazer gols, vencendo um contra um. Você viu os times do interior, porque tinha um lastro de Copa Alagoas, a gente vale ressaltar, que foi dezembro, e já iniciou o estadual, que foi até uma forma legal de equilibrar, porque a qualidade de CSA e CRB é infinitamente superior, mas tinha a dificuldade de ter menos de 30 dias de trabalho físico. E aí você não viu uma evolução no CSA, você via o inverso. Você via cada jogador que entrava como o Diego Maurício, que teve que se afastar, para retornar. Então, para mim, fundamental foi o erro de planejamento de uma comissão verde e que subestimou o estadual achando que o CSA ganharia com o nome, com a camisa. E quando Copa do Nordeste também, com o nome de um clumpão, com o nome do Alan Costa, com jogadores renomados do CSA tinha, e aí ele viu um atropelamento do River. Eu vi um volante do River pegar a bola na intermediária de defesa e fazer o gol. E ninguém mais disse isso. Para mim, ficou muito mais claro com o CSA. E aí você tinha um modelo contra o River de um 4-1-4-1 com um volante e quatro na frente, quatro na linha de zagueiros e o atacante. E aí um clarão para o River jogar. E quando já estava 2x0, aí ele recuou um volante para fazer dois, mudou o modelo de 4-1-4-2-3-1 e aí igualou, acabou aquela liberdade que tinha o volante para flutuar e atacar. Um volante que tinha força, não tinha tanta técnica, mas tinha força e tinha espaço para jogar. Hoje o futebol é ocupação de espaço. E quando o CSA apertava esses espaços foi o que a gente viu. Então, para resumir minha pergunta, acho que foi essas questões. Erro, um oba-oba antes da bola rolar, uma comissão técnica verde e que acho, subestimou e achou que ganharia de qualquer jeito e viu um CSA passar um vexame que poucas vezes o torcedor viu no estado repelando. O Barbiere passou 40 dias no comando do CSA. Só para constar aqui, você falou que o CSA tem um dos elencos mais caros, eu peguei agora aqui a lista dos 10 elencos mais caros do Nordeste, peguei a última, existem várias listas e essa é a última que saiu agora, agora, no início aqui de junho. O Bahia é em primeiro com 149 milhões, assim, valor de elenco, né? Os elencos mais valiosos do Nordeste. Bahia em primeiro 149 milhões, o Sport 96 milhões, o Ceará 94 milhões, o Fortaleza 83, o CSA em quinto com 70 milhões. Só perdendo aí para Bahia, Sport, Ceará e Fortaleza. Aí em sexto vem o CRB com 54, bem mais atrás aqui do que o CSA, CSA 70 e o CRB 54. aí vem Vitória em sétimo, Náutico em oitavo, Confiança em nono e Sampaio em décimo. Enfim, falar nisso, Vitória está em sétimo, aquele demitiu o Geninho hoje, né? Pode perder seis pontos também no campeonato. Mas 50 milhões, o elenco do CSA, do CRB, acho que isso está errado. 54 do CRB. Não se for anual. Não, é valor de mercado do jogador, valor de mercado, não é salário, é valor de mercado do jogador, entendeu? Eu já estava me assustando, entendi, agora entendi. Não, não, não. É valor de mercado, né? Quanto jogador vale o mercado? Entendi, entendi. Não tem como pagar isso, né? De salário, não tem como. É valor de mercado. Então, o Vitória demitiu o Geninho hoje, né, cara? É, o Pivete, que é um, que é um, um Barbieri, né? É um, da nova geração, entende muito, é, já participei de cursos que o Bruno participou, é um talento da nova geração e o Vitória, quando apostou, nós malóis, né? Tem que ter lastro para, para suportar a pressão da torcida do Vitória, né? Você vai, é o mais barato, né? O Geninho não aceitou essas reduções que o Paulo Carneiro colocou durante a pandemia, voltou a trabalhar, o Geninho, quando voltasse a trabalhar, gostaria de ir negociar, valores, e aí o Paulo Carneiro tem, confia no Bruno Pivete. Agora, eu já conheço tanto o Paulo Carneiro quanto a torcida do Vitória. Tem cara, caiu, tem até mais nome, Osmalóis, que é um, que é um treinador que eu posso dizer que é parecido com esses conceitos modernos que o Bruno Pivete tem. E aí, se a bola não entrar, eu não sei se tem, tem a força que tem o Geninho para segurar esse momento que ainda tem Copa do Nordeste, o Vitória tem a rivalidade, o Vitória está em segundo, né? Você sempre mira o Bahia, você sempre mira o Bahia lá na primeira divisão, então, é complicado, mas eu torço muito para que o Bruno possa sair bem sucedido porque tem talento, é um garoto que promete muito e tenho certeza que vai aproveitar essa oportunidade. E o Vitória pode perder pontos aí pela contratação de empréstimo do jogador Walter Bolk que veio do Boca Júnior em 2018 e jogou oito jogos, não fez nenhum gol e mesmo assim saiu em 2019 e o Vitória está prestes a perder pontos porque esse processo já está na FIFA nessa situação do Cruzeiro e a dívida lá é de dois milhões e eles não têm essa grana. O que é que eu ia falar mais? É, mas com esse perdão aí do... Com esse perdão, viu, Adelmo? Com esse perdão do governo federal de pagar passando de Profute, aí eles pegam esse dinheiro e pagam e não pegam pontos. Inclusive, inclusive, o pessoal estava bem da vida com ele e com o Paulo Carneiro lá porque a CBF mandou 120 mil para os clubes que têm elenco, times representados no brasileiro feminino, né? Tem times femininos na Série A do Brasileirão e o Vitória tem esse time feminino lá e a CBF mandou 120 como ajuda de custo para esses times e o presidente do Vitória pegou esse dinheiro e disse, olha, já está aqui no caixa do clube, eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. Para resumir, as meninas estão lá há três meses sem receber salários, as meninas lá do futebol feminino do Vitória. enfim, mas aí já é com eles, né? Vamos lá, Marlos. Só para ilustrar isso que você falou, Paulo Carneiro, todo mundo conhece quem é Paulo Carneiro, o erro é da CBF, que libera o dinheiro e não estabelece o critério de emprestação de contas. Eu entrevistei o presidente Felipe Feijó sobre esse assunto. Quando eu vim aqui, vizinho ao nosso estado aqui em Sergipe, as atletas e eu vim lá cobrando isso, veio o dinheiro, veio 120 mil e avisaram que iam pagar só um mês, que o dinheiro não tem obrigação de prestar conta. O clube recebe o dinheiro e ele administra como ele quer. Por isso que o Paulo Carneiro disse, faça o que eu quiser, só vou pagar isso mais uma da CBF, que não, que oferta o dinheiro, mas não tem regras para que o dinheiro possa chegar a quem mais precisa. Pois é, Marlon. Bom, sobre aqueles aspectos que você falou que ocasionaram o mau momento do CSA nesse início de ano, preparação física, acreditar muito em medalhões, enfim, você citou esses dois entre outras coisas. A inexperiência do Barbieri, você citou esses três aspectos. Pesou também a falta de ter mantido uma base do ano passado que o CSA manteve para esse ano o Alan Costa, o Leandro Souza, que não estava pegando o banco para o Castan, e o Rafinha, são esses três remanescentes, e o Jean Kleber. O Jean Kleber também oscilou, só que agora o Jean Kleber estava vindo bem e tudo mais. Mas você acha que deveria ter mantido uma base maior do ano passado? Porque, olha, eu estava reparando o seguinte, Marlon, toda vez que o CSA manteve uma base boa, boa, grande, de um ano para o outro, deu certo. O CSA montou aquele elenco da Série B, aí, tal, foi vice-campeão da D. Segurou praticamente o time todo para a C. Trouxe mais algumas peças pontuais, campeão da C. Manteve uma base forte para a B também, trouxe outras peças pontuais, algumas deram certo, outras não, mas manteve aquela base e o time subiu para a A. Na A manteve quase ninguém, para a Rafinha, o Leandro foi embora para o Cuiabá e eu não lembro de mais ninguém. Então, aí já não deu certo. Aí já não deu certo, já caímos, caímos. E o time era aquele absurdo que com a Podio jogando de atacante, Dauan jogando de lateral, quer dizer, um volante jogando de lateral e um lateral jogando de atacante. Para você ver como foi montado aquele elenco. Enfim, não quero nem sentir raiva do ano passado mais. E esse ano, a base que nós trouxemos do ano passado foram esses três jogadores que eu falei. Pesa, pesa também. Aí não deu certo também, não está dando certo também. Você acha que deveria também encorpar mais uma base, deixar uma base mais sólida, maior, dentro do elenco para esse ano? A palavra que sintetiza tudo isso é convicção daquilo que você planeja. O CSA, como você acabou de frisar, ele tem um modelo que o presidente denomina case de sucesso, que foi justamente esse, manter a base, reforçar a pontual e conseguir as metas atingidas. Porém, com a decepção da Série A e com o caixa que foi feito do legado da Série A, que até hoje não está disponível para a gente saber quanto o CSA arrecadou em 2019 e eu sou um dos que cobram isso porque o torcedor precisa saber qual é o legado de um clube chegar na Série A. Dois. Então, com isso, o presidente Rafael Tenório afastou o Raimundo, entendeu o canto da sereia de um empresário paulista chamado Beto Zinho, de que trouxe, convenceu a mudar o perfil de treinador do CSA. Foi o primeiro erro. Qual é o perfil do CSA que deu certo? Ele trazia treinadores, que já tinha histórico de acesso da competição que disputava. Ele trouxe o Marcelo Cabo para B porque ele sabia que o Marcelo Cabo tinha expertise e já tinha conquistado o objetivo de acesso. Então, quando eu especulava ou tentava entender o que passava na cabeça do Rafael, eu estava esperando um Enderson que está no Cruzeiro, que já subiu com o próprio América Mineiro, já disputou com o Goiás, eu esperava um treinador, um geninho, um treinador que tivesse no seu currículo um Claudinei que subiu o Havaí, um treinador que tivesse nesse currículo, que é um currículo, que é um modus operandi, como a gente fala na polícia, que deu certo com o CSA. E aí ele me traz um universo totalmente diferente, um treinador que iniciou, rodou e teve a oportunidade de dirigir jogos no Flamengo e o empresário conseguiu convencer e trazer boa parte dos atletas que estão aí é do empresário e o treinador, que geralmente é um modus operandi nocivo do futebol brasileiro. O empresário vai no dirigente, convence o dirigente, traz o treinador e traz o elenco. E depois, quando você desfaz o treinador, você fica como eu vou fazer agora. Então, para mim, foi a falta de convicção de manter aquilo que vinha dando certo. E quando eu falo isso, falo de estrutura, de escolha do perfil de quem vai treinar, de como eu quero jogar, que tem a expertise de chegar na minha meta. E o CSA fugiu totalmente disso. Acreditou-se em um analista que analisar desempenho, ter prospecção dos jogadores, isso seria a bola da vez. Quando que a bola da vez é, sim, saber pinçar atletas competitivos para aquele modelo que você escolhe para jogar. Qual foi o modelo que o Barbieri tinha para jogar? Era um 4-1, 4-1. Aí chega o Eduardo e tem que enquadrar com esse elenco. E aí o Eduardo joga no 4-3-3, ele joga com um volante, os dois meios ou dois volantes, um meia, e aí extremos e um centroavante. Aí quando chegou o Michel Douglas, o time corpou. Quando a bola circulava para um lado e para o outro e não tinha quem colocava para dentro. Então, essas questões é que faz com que a gente tenha a convicção que o erro foi no começo. Exatamente. Você citou o Geninho, que poderia ser assim, onde o CSA poderia pensar para substituir o Barbieri. antes do Barbieri, digamos assim, para chegar no início do ano. Você citou o Geninho, citou o Henderson, citou mais um outro que eu não lembro agora. Enfim, fica nesses dois só. Você acha que... Claudinei, Claudinei, o Claudinei, o Claudinei, antes que subiu com a Vale. Isso. Você acha que o Eduardo está nesse patamar, está nesse nível desses três treinadores? Por exemplo, já erramos com o Barbieri, mas agora consertamos o erro. Pode-se pensar assim? Pode-se pensar assim. O Eduardo é muito melhor, é muito mais experiente. Já demonstrou isso com muita inteligência. O Eduardo salvou o CSA para perder dinheiro. O Eduardo, no momento que o CSA estava naquela crise de cobrança, de perder para a Muricy, ele não brigou, diretoria, deu uma satisfação para o torcedor, afastou Norberto e Diego Maurício. Baseado naquele discurso intempestivo do presidente, é, discurso intempestivo do presidente no vestiário, ali, que demitiu o Fabiano Mello, que disse que tinha que mandar os medalhões embora, ele teve muita, muito manejo para não brigar com o presidente, não desmitir o presidente, não colocar o Raimundo contra o presidente, obedecer por um período, fazer os dois treinarem separados e no momento que ganhou, ele trouxe de volta. Isso ele ganha duplo, isso ele ganha o atleta e ainda tem gente para jogar, ainda tem Márcio Araújo para jogar, Andrigo para jogar, Nailson, que ainda não jogou, machucou, que é um problema neovágico do CSA que é quem organiza para chegar no atacante, quem pisa na área e faz gol, porque hoje o meia, o dez, ele deixou de ser o dez que cadencia para ser um segundo atacante, para quando tem a bola pisar na área, finalizar, coisa que o Renatinho não conseguiu fazer. Então, eu entendo que o Eduardo tem sim esse crédito, tem essa experiência e já demonstrou nesse momento que o CSA estava balançando ali com o ambiente ruim, ele distensionou e trouxe para ele o gol, quando ele deixa o jogador afastado, mas retorna o jogador, tem a sorte de encaixar a peça, o Michel vindo a ideia, ser regularizado, o Caio tem a coragem de colocar o Caio na lateral, o Caio entra bem e aí você vê o CSA com pouca coisa fluir o jogo. Aí você vai dizer, o Marlon enfrentou o reserva do Freio Paulistano, mas o jogo fluiu, você via criação de jogada por ambos os corredores, velocidade nas laterais, finalização, na centralização, na presença do homem de área. Então, essa é a característica, eu acho que para o que se tem no mercado, o CSA tem um grande nome, mas repito, o meu nome seria um treinador dessa característica que o CSA apostou e deu certo o perfil de quem tem acesso no currículo recentemente. Exatamente. Sempre deu certo com o CSA. Marlon, baseado nisso, você falou do Renatinho aí, você conhece ele, todo mundo conhece, é um jogador que é bem conhecido. Velho, você vê que ele não é um grosso, né? O Renatinho contrário, ele tem uma habilidade, você vê que ele tem técnica, você vê até em lances que ele erra, ele foi dar uma cavadinha, a bola está aí, eu acho que foi no jogo contra o Frei Paulistano mesmo, ele deu uma cavadinha, a bola por cima do goleiro, desceu um golaço, a bola passou rente atrás, foi para fora. E você vê que o cara tem uma habilidade, é, grosso, longe de ser grosso, mas por que o futebol dele não rendeu até agora no CSA? O Renatinho é um histórico de, o início dele, eu vi num período que ele não vi tão bem, o Renatinho foi muito bem no Paraná, foi ao Botafogo, não foi tão bem, foi para o Goiás, iniciou bem, machucou, e aí não foi o Renatinho que jogou, quem destacou no Goiás foi o Léo Senna, o Léo Senna que foi o cara do Goiás, não foi o Renatinho, e aí o Renatinho veio para o CSA, eu entendo que ele fisicamente estava muito abaixo e o Eduardo quando chegou falou, conheço o Renatinho, está abaixo e estava mesmo, a gente via, notava, o segundo tempo ele sempre era uma substituição, então, eu acho que ele tem muito a questão todos os jogadores, e sempre falam, e sempre falam, o futebol, ele aparece, o individual aparece quando o coletivo é forte, e o coletivo do CSA era muito fraco, você visualizava alguns atletas, é que eu nunca vi tão mal o Castan, eu nunca vi tão mal o Alan Costa, porque o coletivo estava muito ruim, e aí dificilmente você sobressai o individual, quando o time está encaixado, você visualiza o diferente aparecer, então, quando isso não acontece, aí você começa, aí você via jogadores totalmente desintonizados do jogo, então, eu acho que começou a encontrar um modelo, é um modelo de um 4-3-3, ainda se tem peças, eu acho que o Giovanni nem estreou no CSA, do que eu conheço o Giovanni, o volante, ele sequer estreou no CSA, o futebolzinho que eu vi jogar, que não chegava, não antecipava, ele não desamava ninguém, então, todas essas questões, elas têm condições de ser buscadas, agora, qual é a tua arrogação gigante? Três meses parado, nunca aconteceu isso no futebol, são três meses parado, quando você parava no final do ano, era um mês de férias, são três de inatividade. Eu perguntei ao Leandro Souza, justamente agora, com uma ideia de volta na semana que vem, em quantos dias os jogadores, na opinião dele, perguntando para ele, estariam aptos a jogar 90 minutos, ele disse, acho que em 90, em 15 dias, acho que estaremos aptos, porque a gente não estava parado 100%, não estávamos fazendo os treinos corretos, de taticamente, dessas coisas, mas estávamos nos movimentando, temos um bom condicionamento físico. Portanto, o Leandro Souza falou isso, que em 15 dias o time estará assim, não 100%, logicamente, mas apto a jogar 90 minutos. Enfim. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o jogador querendo voltar, é o discurso político, politicamente correto, mas quando a bola rola e ele não consegue acompanhar um atacante, ele vai falar isso. na coletiva parado, sentir o ritmo. Isso vai acontecer demais, demais. Isso, quando o resultado acontece, parabéns, fantástico, em 15 dias isso vai acontecer, mas quando o resultado não acontecer, a moleta está pronta. É verdade. Ficamos tanto tempo parado, não é? Então, às vezes, os jogadores falam isso politicamente correto e a gente sabe que se fosse assim, por que os jogadores pedem uma pré-temporada de 30 dias? Aí agora, tem três meses... Isso parando um mês, né? É isso que eu quero chegar. Então, antes, era um mês que você exigiu o bom senso, exigiu que tivesse 30 dias para que os atletas... Aí agora, o próprio atleta diz, porque o clube quer que volte, porque ele quer que volte, porque está ganhando menos. Não, com 15 dias a gente está pronto. Não, vai jogar, mas pronto. Fala com isso, senão você está... Você está apagando tudo o que conquistou lá atrás. Não está pronto. Vai jogar, mas não está pronto. Se estivesse pronto, não faziam... A FIFA não buscava cinco substituições, quase a metade, né, de um time de futebol numa partida. Pois é. Eu assisti hoje os melhores momentos do jogo do Flamengo, Estava olhando no YouTube e vou ver como foi esse jogo. Se foi feio, se foi fraco. velho, parecia que os caras não tinham parado nem um dia. E o Bangu, lá atrás, na meia lua deles e o Flamengo em cima o tempo todo, igual tinha parado. Parece que os caras não pararam por três meses, entendeu? Enfim, tomara que o CSA volte com esse ímpeto aí, pelo menos com disposição depois dos 15 dias de trabalho. tem um detalhe, porque tem um detalhe tático, o Bangu jogou com linha de cinco, né, linha de cinco, então, o que significa? Estacionar um ônibus na frente da área, abdicar de jogar e só se defender. E jogar assim contra o Flamengo, é você ficar ali só se defender e chutando pra frente. eu vi o jogo, os melhores momentos e escutei, eu gosto, eu sou fã do rádio, escutei a transmissão e quando me falou o modelo de jogo, né, linha de cinco, cinco, quatro, um, eu digo, ó, vai ser ataque contra a defesa e o Flamengo fez o gol cedo. Aí, desarma tudo. E quando você joga assim, estacionando um ônibus na área, você leva pro intervalo zero a zero, você vai inervando, complicando pra buscar um gol. Não, fez um gol cedo com a Rascaeta, pronto. Quebrou os cinco, quatro, um, aí transformou pra buscar cinco, três, dois, e aí acabou que foi ataque contra a defesa. Tem umas fotos que foram colocadas na internet que postam o Diego Alves, ele e um latifúndio, ninguém vê jogador do Flamengo, porque tá todo mundo da linha divisória pra frente. Eu vi, eu vi também. Marlon, então assim, o Eduardo, ele foca muito nesse esquema 4-3-3, como você falou. Então, assim, eu não tenho aqui os últimos 11, né? Acho que eu vou ter no site aqui da Transfermax, eu vou entrar pra ver aqui. Não, vou nem fazer isso, porque eu tô aqui com o cara que tem... Você lembra? Tiago Rodrigues? Ele fez Tiago, Carlos Felipe, Alain Castanho e Diego Renan. Diego Renan do lado esquerdo. Ele não colocou o Rafinha no último jogo. Aí ele fez o volante, ele fez o... Jean, Jean, Renatinho e o outro volante que tá escapando o nome. Yuri, não, é Yuri? É Yuri, não. Yuri, não, é... Que veio do Atlético Mineiro, eu acredito. Você vai pegar na súmula aí. E na frente ele fez Michel Douglas de um lado, o Bilu, o Bilu de um lado, o Michel Douglas e o outro foi o Alano. Alano, não? Não, Alano entrou no segundo tempo, foi Alano, não. Foi não, Alano. Ah, foi que ele fez um gol, exatamente, foi. Isso, entrou no segundo tempo. Foi Pimpão, não? Tô já puxando aqui, a internet tá... Vou puxar aqui os últimos 11. Mas o que eu queria com essa introdução era pegar os seus 11, cara, os seus 11. Eu quero saber o Eduardo é novo, mas tem 50 anos só o Eduardo, né? Eu queria saber os seus 11. Bom, desse time, desse elenco do CSA. Aqui tá enzebrando aqui, não tô conseguindo puxar. Mas, Marlon, exatamente, eu queria pegar os seus 11, saber quais os seus 11, qual o seu esquina preferido, pra quando você estiver comentando lá na Rádio Pajussara, eu dizer, Marlon, você disse lá que você gostaria de tal formação, hein? Então, lá na live, disser assim, a povo... Mas aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar esse daqui. Deixa eu ver. Bom, aí vamos lá, eu vou falando a posição e você vai dizendo o jogador, certo? Você conhece de ponta a ponta esse elenco do CSA, conhece as características dos jogadores, então você vai montar um elenco com as suas características como treinador. O goleiro, eu acho que não tem dúvida em ser Thiago Rodrigues, não é isso? Isso. Thiago Rodrigues. Então, lateral direito... Thiago disparado. Isso, lateral direito. Lateral direito em condições normais, em condições normais, é o Norberto, claro. E nas atuais condições? Ah, nas atuais é o Caio Felipe. Rápido, dinâmico, jovem, jovem, zagueiro pela direita. faz um... Alain. Alain. Zagueiro pela esquerda. Só tem ele. Castan. O Castan? você não pensaria em botar o Leandro Souza mesmo sendo de origem de direita lá, jogando pela fase do Castan, você não pensaria em botar ele lá? Não. Não, né? Iria de Castan mesmo, né? Não. Porque eu fiz a razão com o Alain e o Leandro, eu faço as mesmas características de vela... Lateral esquerdo? Diego Renan. Diego Renan. Você jogaria com quantos volantes? Um. Márcio Araújo. Márcio Araújo. Dois meias. Aí depende de que... Andrigo... 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 Renatinho. Com Andrigo e Jean. Entendeu? O volante depende daquela questão. O Jean tem feito muitas partidas como meia. Que vai mais à frente. O volante é o centralizado que eu falo. É o um. Você joga assim. Um volante aqui atrás e dois meias aqui. Um de cada lado. Eu faria Andrigo de um lado é... Vamos supor. Se eu vou jogar eu posso fazer Márcio Araújo, Jean, Andrigo, Renatinho de um meia pelo lado. O Rafael Bilu ou Pimpão pelo outro e o Michel na frente. Por que eu estou falando isso? Você faria com os meias um triângulo, né? do Renatinho como um falso extremo. Para não dar tanta incumbência dele ficar longe. Então você pode fazer e você não causa a falta de mobilidade. Porque tanto sabe jogar por dentro o Renatinho como o Andrigo. E você tendo esses jogadores com essa distribuição, você dificilmente você marca encaixado. Ora o Renatinho está de extremo, ora o Andrigo está por dentro, ora o Andrigo vem como extremo, ora o Renatinho vem por dentro. Você dificulta o encaixe da marcação. Porque ambos sabem jogar desses lados. E se você traz um impão pelo outro lado você pode criar muitas situações de troca de posição e mobilidade para infiltrar. Eu gosto de times, os meus times que eu treino eu gosto de buscar isso. A falta daquela condição de ninguém se movimentar de ser aquele formato Essa é a condição que eu gosto. Entendi. 4-3-3. Portanto, a escalação do Marlon Araújo seria o seguinte. Tiago Rodrigues, goleiro, lateral direito Caio Felipe, os dois zagueiros Alain Costa o Luciano Castan lateral esquerda Diego Renan Cabeça de área mesmo ali o Cão de guarda Márcio Araújo de volante dois meias ofensivos Andrigo e Renatinho e três atacantes Alano por um lado Pimpão pela esquerda e o Michel do centroavante É isso? Acho que caiu um pouquinho a conexão dele mas foi isso ele falou exatamente essa 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 escalação é uma boa escalação sobre sobre o Andrigo e nem o Márcio Araújo que nós não vimos jogar mas o Marlon está falando justamente eita cara ele está mandando mensagem aqui pelo 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 whatsapp dizendo que faltou energia na casa dele faltou energia né lá na na casa dele enfim e caiu a energia mas a conexão com com o Marlon mas ainda deu pra pegar aqui a escalação dele enfim só repetindo pra vocês aqui ó Tiago Rodrigues Caio Felipe Alan Costa Castan Diego Renan Márcio Araújo Andrigo Renatinho Alano Pimpão e o Michel Douglas ele voltou aqui será que tá deixa eu ver cadê não vai deixa eu ver agora 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 o que quer acho que você vai aparecer deixa eu ver se vai aparecer apareceu faltou energia hein foi queda aqui mas voltou voltou bom então 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 Marlon é uma boa escalação tava falando aqui pra rapaziada o seguinte que dessa sua escalação só Andrigo e Márcio Carujo que não vimos jogar né que não estreou ainda pelo CSA não estrearam ainda pelo CSA isso agora eu tô fazendo eu tô fazendo eu tô fazendo eu tô fazendo a escalação baseado naquilo que eu conheço dos atletas então é por isso que eu digo é difícil falar assim escalar porque o feedback eu estive lá dentro sei feedback é no treino é o treino que escala por mais que você tem eu acho que esse é o grande diferencial da Eduard por mais que você tenha trazido o Rodrigo Pimpão você tenha trazido o Diego Maurício não adianta não jogar pelo nome é jogar pelo feedback do treino se você no treino não passa esse feedback vai fazer o que fez o CSA quando começou jogadores acima do peso jogadores visivelmente se arrastando em campo então por isso que eu que eu falo que nessa nessa pra não pipocar de responder a gente faz aqui o que acha de um cenário do que a gente conhece de um jogador mas pra mim escalar é o treino é o feedback do dia a dia que você escalou por isso que o Caio Felipe é titular é a menina que veio da base do São Paulo tá aqui com a interrogação grande aí tem Norberto já jogou em vários times subiu com o Sport ano passado é Diego Renan que joga ali também e aí você vê o feedback você começa a mostrar pro seu elenco pro seu torcedor que o critério é futebol o menino pegou a oportunidade ninguém tava encaixando ali naquele corredor o menino foi bem demais é lógico que ainda tem alguns posicionamentos defensivos que ainda não faz um balanço defensivo de uma qualidade da área os atalhos que tem esses mais mais super que deu o CSA pelo corredor de doente entende pessoal da Câmara da Câmara de Vereadores você sabe que foi feito o projeto o prefeito enviou o projeto pra Câmara e foi quando parou paralisou aí a pandemia de vez mesmo e travou lá os projetos não estavam sendo apreciados mas essa semana eu recebi informação ontem que já foi lido né pela comissão de justiça lá da Câmara da Câmara e já está na fila pra ser votado é só esperar esse novo decreto de segunda-feira do Governador assim que que se o Governador liberar né pra nessas sessões enfim é pra dar início a essas sessões de Câmara e tudo mais eles disseram pra mim inclusive que ainda volta nessa semana ainda volta o projeto essa semana existem muitas pressões lá pra ser votado muitos outros projetos também mas eles vão fazer tipo uma 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 frente pra votar vários projetos em curto espaço de tempo e o projeto do dessa desapropriação do terreno do CSA tá é um dos primeiros né de muita importância lá pra eles enfim então essa semana que vem já tá o projeto já tá pronto pra ser votado né já foi passado esse trâmite aí do setor jurídico da Câmara lá segundo a informação que eu recebi já foi apreciado Bom Alonso sobre esse CT esse terreno que vai ser doado lá de Rio Largo acho que não tem nem o que discutir né vem vem de forma não onerosa pro clube enfim um dinheiro que o CSA poderia comprar um terreno particular em outra área esse dinheiro vai ser reservado pra investir ainda mais na construção então não tem nem o que discutir Rio Largo é a melhor opção mesmo na sua opinião também é não tem nem o que discutir eu só acho que eu concordo com o presidente do conselho Raimundo muita calma nessa hora é anunciou a gente vive um ano eleitoral quem é o prefeito que não quer anunciar que tá doando um terreno pro CSA né então tem que ter calma esperar que o trâmite aconteça porque isso vira vira palanque a cada semana tem uma novidade de um anúncio de que vai aprovar de que então como Raimundo já foi prefeito ele sabe que isso não é tão fácil se aprova tão rápido essa é mais uma etapa aprovar na Câmara ainda tem outras etapas a serem perseguidas e aí o torcedor ele cobra já quer né então eu sou muito decente eu gosto de não levar pro torcedor uma expectativa muito grande eu acho que como você frisou e mata até pra me liberar que já já tô levando a perda aqui mas assim o o terreno doado significa 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 menos investimento na compra e transformar esse dinheiro em construção em obra então não tem o que falar se você tem um município né região metropolitana onde todo grande clube e o CT são sempre afastados devido a especulação imobiliária da capital assim o CRB tá lá na Barra de São Miguel o CSA vai pra Rio Largo é fundamental em doado o CSA tem que pegar com as duas mãos e construir aí sim construir um CT pra pra que o CSA possa aproveitar eternamente desse CT o CSA tá órfão desde a saída do Mutange eu confio no no tino de gestão que o Rafael tem pra que ele possa entregar um CT é você se você hoje olha pro CT do Nelson que não é do CSA você visualiza a organização você começa a pensar no novo CT do CSA então eu acredito nisso torço por isso que acho que o CSA merece fechar a gestão do Rafael com esse grande empreendimento que vai marcar a história da gestão dele fora do campo porque dentro do campo ele dispensa a apresentação mas eu não confundo as coisas estou esperando a prestação de conta do nome das demais tal portada transparência que já foi tão falado no CSA verdade Marlon pensamos muito parecidos em praticamente tudo você é um cara que eu acompanho muito você sabe disso você foi um dos caras que primeiro me deu uma moral você lembrou daquela entrevista que você me deu lá na churrascaria carro de boi onde eu estava iniciando ainda mas você foi lá e deu muita moral aquele vídeo que você fez comigo na entrevista a gente falou de muitos assuntos final de 2018 aquele vídeo final de 2018 enfim só sempre que te agradecer te convidei mesmo em uma situação nos dias não muito bons na sua vida pessoal você aceitou e confirmou enfim mostra o carinho que você tem pelo canal e pela própria torcida do CSA que respeita muito você gosta muito de você também e de suas opiniões queria te agradecer mais uma vez muito obrigado mesmo e estamos aqui para o que der você é um querido nosso e estamos à disposição sempre de você certo Marlon e parabéns pelo seu trabalho que você faz magnífico na rádio como na TV também eu que te agradeço parabéns não baixa a guarda acho que o o CSA Povão chegou para alavancar para dar uma opção ao torcedor de uma opinião com o conteúdo do torcedor porque às vezes as pessoas têm a mania de dizer que o torcedor não entende torcedor é paixão e você consegue sintetizar a paixão mas com um pouco de razão levando a razão trazendo conteúdo para não ser só emoção porque às vezes é só emoção cega o que eu levei de lapada porque cobrei a prestação de conta do CSA porque o futebol ele tem a cultura de se a bola entrar pode tudo se a bola entrar se conquistar os objetivos não precisa prestar conta e é muito ruim o CSA tem uma gestão que não merece ter essa cobrança porque é uma gestão exitosa confio conheço todos eles mas deixam a desejar quando publica para a CBF mas não publica para você torcedor enquanto eu tiver hoje enquanto eu tiver na clã que eu vou cobrar porque você merece saber eu quero saber qual o legado desse orgulho que o é verdade é verdade acho que caiu de novo a conexão dele acho que caiu né mas enfim agradecer demais ao Marlon eu vou me despedir dele aqui e vou ler os comentários de vocês rapaziada o Marlon está passando por um momento difícil o número pessoal dele enfim mas eu vou dar uma liberada nele aqui e vou ler os comentários de vocês beleza Marlon muito obrigado obrigado mesmo Leivão tamo junto sempre isso agora estamos aqui rapaziada compromisso é compromisso vou ler os comentários de vocês aqui tá que vocês são fera mesmo rapaziada batemos um excelente papo com o Marlon aqui vocês marcaram presença tínhamos alguns problemas na transmissão sim mas acontece às vezes internet é assim mesmo certo ó deixa eu ler aqui os comentários da rapaziada é José Maria da Silva tá dizendo que coisa gente meu Deus o céu poxa vida que que país é esse é Lourdes onde entra política acaba tudo Lourdes tá dizendo aqui Luiz Eduardo Azulão deixa eu ler mais aqui alguns comentários Adriele Santos isso mesmo inclusive os clubes pequenos que precisam ser ouvidos o Miguel acho que o Miguel é é torcedor do Cruzeiro né tem a bandeira do Cruzeiro aqui o Flamengo está cometendo um grande erro misturar futebol e política acho que o Marlon tá aqui ainda será que ele deixa eu botar ele aqui pra ver oi Marlon você ouve você me ouve rapaz eu escuto tá me escutando aí tô 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 escutando tá me escutando não tá vendo fui cobrado pra atenção de conta a internet me derrubou tá vendo aí tá vendo aí tá vendo aí não tá gostando disso velho um abraço pedir desculpa pedir desculpa ao telespectador aí que caiu muito a internet sexta-feira acho que tá todo mundo com live aí e aí a internet falhou bastante mas deu pra bater esse papo depois a gente marca outro com um horário melhor durante a semana porque acho que no final de semana nunca aconteceu isso eu já fiz live com o Alberto Oliveira já fiz live com o Marcelo Cabo já fiz live com muita gente mas hoje parece que tava tava a audiência tava tão grande que pesou a live foi foi a live tava pesada a live tava pesada fica com Deus obrigado meu irmão tamo junto sempre um abraço balão é gente fina demais rapaziada sempre trocamos ideias conversamos enfim pelo whatsapp e um cara que orienta muito também Adriele Santos concorda em gênero número e grau só os grandes se favoreceram a rapaziada aqui tá ligada aí né só exatamente uma certeza nós temos rapaziada que só os grandes se favoreceram nisso saber se os medianos ou pequenos vão se favorecer é exatamente uma incógnita só saberemos mais pra frente essa é a verdade boa noite senhores minha opinião equivale muito a quebra de monopólio de transmissão hoje já existe essa condição em e os menores ganham menos o Clésivaldo tá dizendo aí Flávio Pedro cara o Flamengo não representa o futebol brasileiro tem outros clubes também concordo com você o Clésivaldo tá dizendo o que aconteceu ano passado Bruno Lima tá pedindo aqui um diálogo entre todos o Keirson não Keirson Keirson vamos azulão vamos azulão alguns alguns ganhar centenas de milhões e outros dezenas de milhões o José Rubens tá dizendo eu vejo essa informação um lado positivo do mandante ter o poder de transmitir em qualquer canto na sua própria no seu próprio canal TV aqueles jogos do brasileiro da série D da série C da série B e não teve como não viu ele tá dizendo que em divisões menores realmente eu acho que para os clubes que estão em divisões muito baixas realmente eu acho que também ganha ganha porque eles não estão ganhando nada nesse momento a série D por exemplo não tem nenhum recebimento de TV da série C também parece que a série C tava sendo transmitida por uma TV rede de TV eu acho mas a série D é 100% não recebe nada então esses times podem se vender ou transmitir em seus próprios canais e vender patrocínios enfim a Lourdes está dizendo que que é fã número 1 do Marlon o José Rubens na aberta também vai ser bom para os campeões o campeonato estadual José André saudades do meu azulão o CSA maior campeão de Alagoas acima deles azulão torcida uniformizada força azul CSA é teste rápido não é eficaz ele está se referindo aos testes que os jogadores do CSA fizeram mas são aqueles testes o médico do CSA doutor Fábio Lima falou que é aqueles testes específicos é IGG e IGN são testes bem precisos esses testes aí sabe foi o que perguntou foi exatamente a torcida uniformizada força azul força azul o Flamengo acaba de fechar um patrocínio milionário com o banco de Brasília BRB por intermédio do presidente Bolsonaro assim é bom é fácil José Augusto está dizendo torcedor do dragão de Aracaju na área José Augusto estamos juntos aí meu parceiro esse ano já ia dizer sabe o que eu ia dizer esse ano iremos aí para Aracaju assistir esse jogo mas não poderemos ir estive aí em 2017 em Aracaju perdemos o jogo de 2 a 0 enfim é olha o Benedito Miguel aqui ó estão lavando o dinheiro isso sim um monte de bonde superfaturado Amorim Marcelo Cabo uma vergonha como treinador na Série A o presidente devia ter chamado o treinador Marcelo Chamusca isso foi na hora que a gente está falando sobre na 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 vinda do do Barbieri né ele queria o Marcelo Chamusca ó Alessandro Torres boa noite a todos Adelmo parabéns por mais essa live Marlon Araújo meu primo aí Alexandre Alexandro Alexandro Torres tem tem meu sobrenome brincadeira Marlon é no time você precisa no decorrer dos treinamentos começar a ter um bom entrosamento urgente o Jandinho tá dizendo aqui dando um oi o Jandinho é é meio é meio desorganizado Edmar Ramos eu sou Edmar Ramos estou torcendo pela volta do CSA no Alagoano todos nós Flávio Pedro no segundo jogo contra o Flamengo o CSA não jogou atrás foi pra cima e poderia ter empatado o jogo perdeu por um a zero se joga atrás levaria sacode Flávio Pedro exatamente concordo contigo um dos melhores jogos jogos do CSA foi aquele Maracanã quem mais aqui a galera que já tá falando daquela parte que a gente falou dos das escalações né ó o Maldinho tá dizendo que é o Alexandro o Adilton o Vitor Paraíba o Iago Vitor Paraíba o Adil tá dizendo Jean Kleber Iago Renatinho Bilu Michel Vitor Paraíba o Flávio tá dizendo que o Cajuru é menor que os dois reservas quem mais Railton vamos azulão vamos azulão Edmar Ramos o time não deu pra ler o resto aqui Ovidio José azulão não é nóis vou ler os comentários da galera eu tava muito atrás ó Lucimário Rocha a torcida azulina sabe que o Marlon é CSA eita eu poderia ter lido esse comentário na hora que ele tava aqui né mano pô rapaz tem mais aqui ó tem muitos comentários ainda também sua live com o Marlon José Erisson obrigado José Girley Silva sou azulino e moro aqui em Fortaleza estamos juntos com meu parceiro o Adeilton tá dizendo tô em São Paulo ligado no CSA abraço a todos e Messias e minha filha da Xanto Pilar salve aí do Adeilton a torcida azulina sabe que o Marlon é CSA o Edelmo se for verdade desse terreno do CT se a arena do CSA vai ser a dois quilômetros depois do aeroporto que fica lá vizinho na BR-104 quilômetro 70 que vai até o quilômetro 85 pois lá tem muitos prazos pois é vai ser ali naquela região rapaziada muito obrigado muito obrigado mesmo por ter participado tinha esse compromisso aqui de ler os comentários e acabei lendo todos aqui muito obrigado mesmo pela participação de vocês dá like nesse vídeo na live tínhamos alguns problemas de conexão sim mas deu pra levar a gente ouviu todos os comentários do Marlon e rapaziada é isso certo se liguem se inscrevam no canal dê like aquele protocolo todo aí pra ajudar o canal a crescer mais e mais certo tamo junto compartilha também só pra ajudar nós tamo junto rapaziada fiquem todos com Deus um abraço até mais tchau 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 Obrigado.